Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 26 de julho de 2023, Evangelista de Congregação Rosângelo Decol Amados irmãos e amadas irmãs, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma Palavra Pastoral. Para esta noite, o tema da mensagem é A Felicidade de Estar Próximo de Deus. Temos como texto bíblico também para hoje, Salmos, capítulo 62 e versículo de número 8. Eu gostaria de ler para vocês. Está escrito assim, confiai nele, ó povo, derramai sobre ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Até aqui, amados. Amados irmãos, é com muita alegria que nós podemos ler esse texto bíblico e tomá-lo como fortaleza para a nossa vida. Amados, a indicação aqui já nos dá uma grandeza, faz um fortalecimento. Ela diz, confiai nele. Confiai em quem? Confiai em Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Derramai sobre ele o vosso coração. Ele é o nosso refúgio. Amados, nós confiamos em um Deus criador. Um Deus que criou os céus e a terra. Um Deus que nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, que nos deu dons e que nos deu também a filiação divina. Um Deus que ouve as nossas orações. Um Deus que também fala conosco. Confiamos em um Deus que também nos deu a capacidade de falar com ele e de poder ouvir a sua voz. Então isso para nós já é um motivo de grande alegria, ou seja, a felicidade de estar próximo de Deus. Então nos vem aquele pensamento. Tenho em mim esta felicidade de estar próximo de Deus. Eu quero, nós queremos desejar a felicidade de estar próximo de Deus e desvaziar o nosso coração diante dele, confiando nele, porque ele é o nosso refúgio. Amados, a vida do crente deve ser uma vida de oração. Nós somos crentes, filhos de Deus, nós cremos no Senhor e queremos levar uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, de querer estar mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais dedicar a oração, mais dedicar ao louvor, mais receber o conhecimento da sua palavra. A vida de oração intensifica a nossa fé, intensifica o nosso amor a Deus, intensifica a nossa esperança nas promessas divinas. Então assim, quando vivemos uma vida de oração, a nossa fé é intensa. Nós temos a capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos e esperar que se cumpra tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Então, enquanto estamos orando, confessamos a Deus a nossa alegria de estar perto de Deus, apresentamos a Ele os nossos roubos, as nossas súplicas, as nossas petições, mas também reconhecemos tudo aquilo que Ele já tem feito por nós e somos também agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Quando dizem aqui confiar em Deus, nós entendemos que podemos confiar plenamente num Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que é amor, um Deus que é compreensível para conosco. podemos crer no poder deste Deus e nos entregar a Ele sem medo, sem reservas, ou seja, abrir o baú do nosso coração e entregar a Deus e entregar a Deus, confessar a Deus, confessar a Deus, conversar com Deus, para dizer Pai, Tu és o meu Paizinho querido, ouve, Pai, a minha oração, me ajuda, Pai, a fazer a Tua vontade, me ajuda a ficar fiel a Ti. livrai-nos, Pai, do mal, dai-nos as forças que são necessárias para que possamos, ainda neste tempo que nos resta aqui na Terra, colocar o nosso coração voltado a Ti. Conta tudo a Deus sem medo, conta a Deus sem medo de ser rejeitado, conta tudo a Deus sem medo de que Ele te abandone. O amor de Deus é incondicional. Ah, mas eu estou cansado e sobrecarregado. A palavra diz, vinde a mim vós que estás cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomar sobrevós o meu julgo e aprender de mim que sou manso e o medo do coração. Então, assim, meus amados, a nossa oração revela o quanto amamos a Deus. Quanto mais desejamos orar, quanto mais desejamos estar perto de Deus, mais, então, nos fortificamos na fé. Deus é um bom Pai. E Ele pode e Ele quer nos dar tudo aquilo que é bom. Mas nós precisamos ter a disposição de pedir a Ele. Pai, eu te peço. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir a nossa confissão. Ele quer ouvir da nossa boca. A nossa confissão, as nossas petições. Não tema em mostrar as suas falhas a Deus. Quando você mostra as suas falhas a Deus, você mostra também que confia em Deus e que confia no seu perdão. Mas quando você oculta algo, é como se você não tivesse confiança no perdão de Deus. Nós podemos ocultar algo para nosso próximo, para nosso amigo, mas para Deus nós não podemos ocultar nada, porque Ele vê tudo. Então é melhor confessar. É melhor dizer, Pai, eu te peço perdão. Eu reconheço que eu errei. Mas também eu te peço ajuda, para que naquilo que eu errei, eu não volte a errar mais. Para que eu não caia novamente no erro, Pai. Mas para que eu possa andar de acordo com a Tua vontade. Amados, falamos bastante sobre oração, mas nós queremos compreender que é preciso se preparar para fazer oração. Nós temos que ser sensatos quando nos dirigirmos a Deus em oração. Não é que temos que usar de vãs repetições, ou falar palavras difíceis. Mas a Bíblia diz que um coração humilde, um coração contrito, um coração sincero, Deus não rejeita. Seja sincero na hora de falar com Deus. Seja claro, seja objetivo. Não tente ocultar nada. Mas abre o teu coração. Fala com Deus, humildemente. Pergunta, pede. Coloca a tua vida diante de Deus no altar. Avisa pra ele, Pai. Eu reconheço que o Senhor já fez muito por mim. Mas eu também sei que o Senhor pode fazer muito mais. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor me ajudou. Eu também sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu te pedir ao pensar. Por isso, agora eu coloco meu coração diante de ti, Pai. Com toda sinceridade. Com verdade. Com arrependimento também, Pai. Ou seja, te prepara para orar e ora a Deus. E quando você começar a orar a Deus desta maneira, você vai ver os efeitos desta oração se colocarem na tua vida. Se concretizarem na tua vida. Porque você vai aprender a confiar em Deus. Porque você vai ver o agir de Deus, o mover de Deus na tua vida. Porque você vai ter intimidade com Deus. Porque você vai abrir o teu coração para Deus. E porque você vai ter nele o seu refúgio. Porque você vai confiar nele e somente nele que é a rocha da tua salvação. Então, abre o teu coração, confia em Deus e desfruta de uma comunhão. Desfruta de um momento de alegria e de paz com Deus. A oração é essencial para o bem-estar da nossa alma, meus amados. E nós podemos ter a certeza que tudo aquilo que a gente quiser e que é bom para o reino, a gente pode abrir o coração e pedir a Deus que Ele dará. Ele dará aquilo que é bom. Então, peçamos como Jesus pediu. Aquilo que é bom. Aquilo que a gente não acha que tem vergonha de pedir a Deus, aquilo não é bom, não é proveitoso. Nós peçamos aquilo que é bom. E através da oração, sejamos gratos a Deus. Por tudo aquilo que Ele já fez e está fazendo na nossa vida. Para que possamos desfrutar do seu amor. E desfrutar também da proteção do nosso Pai Celestial. Amados, até aqui. Até a próxima palavra pastoral.